Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez gente, estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Surgeon Shield Sim, mais um vídeo dessa série de Pokémon que vocês curtem muito Pessoal, se você perdeu o último episódio, vou fazer aquele resumido sempre pra vocês O negócio foi o seguinte, eu doei um Pokémonzinho especial pra um amigo que entrou aqui na série e tal, ok? Então se você não sabe quem foi, qual foi o Pokémon, vai lá e assiste o último episódio Se você quiser assistir o link tá em cima no card, também tá na descrição O link da playlist completa dessa série de Pokémon é incrível aqui, beleza? E bom, no vídeo de hoje galera, o negócio é o seguinte Eu não sei se vocês lembram, mas há um dia atrás ou dois dias atrás Eu fiz um vídeo, né, indo atrás de alguns Pokémons novos e acabei encontrando, velho Um Pokémon que eu fiquei de cara e eu encontrei esse bichano aqui, ó Cadê? Vou mostrar pra vocês agora Vou mostrar pra vocês agora, pessoal, vou mostrar pra vocês agora Foi esse Pokémon aqui, velho Foi simplesmente um Cosmog Exatamente isso E vocês me disseram bastante nos comentários que o Cosmog Ele evolui pra Lunala E depois evolui pra Sogaleu No caso, tipo assim, o Sogaleu O Sogaleu, sei lá como é que fala essa bosta Vou falar de qualquer jeito mesmo Ele evolui de dia E o Lunala, ele evolui de noite, mano E vocês me disseram bastante pra me fazer Ou o Sogaleu Ou o Lunala E eu resolvi fazer o seguinte Eu resolvi fazer o seguinte Vai ser o seguinte O Pokémon que eu escolhi Vai ser Eu vou falar depois De fazer o Mechã Que tem que ir Mechãozinho Que eu peço pra você, mano Se inscrever no canal Peço que você ative o sininho das notificações Peço que você também me siga no Twitter Tá aí embaixo na descrição No Facebook No Instagram Em todo, todo lado, beleza? Tá tudo embaixo na descrição Se você quiser me mandar desenhos também, velho Você pode me mandar pelo Discord Que tá aí embaixo O link do grupo do Discord aqui do canal Você pode mandar pelo Twitter Que é só compartilhar lá me marcando, mano Compartilha a foto no seu... Faz um tweet com um desenho e me marca Basicamente isso A mesma coisa no Instagram Não me mande DM DM eu não vejo, mano DM eu não abro Porque não é muito certo Além de bugar E eu não conseguir ver o desenho Outras horas Eu não gosto muito de abrir DM Tá certo? Então faz isso também Compartilha no seu Insta Me marcando que eu vou ver, belezinha? Bom, agora sim Eu vou falar pra vocês Qual foi o Pokémon que eu escolhi O Pokémon que eu escolhi Foi o Solgarell Exatamente isso Por quê? Porque o João Já tem o Lunala, velho Ele tem o Lunala Tem a fusão do Lunala Com o Necrozma Que vocês falaram que dá pra fazer também Do Solgarell e o Necrozma Dá pra fazer essa fusão Aliás, é isso mesmo Solgarell e o Necrozma Faz a fusão O Lunala também faz a fusão Com o Necrozma e tudo mais Vocês me disseram que tem Essas paradas Essas doideiras aí Eu também já sabia Por causa do vídeo do João Então, mano Pra ficar diferente Eu vou fazer o Solgarell Depois Quem sabe Eu tento botar o Necrozma Junto dele E tem um detalhe O nosso Cosmog Ele é Shine, galera Tá vendo essa estrelinha aqui? Ele é Shine, mano Então, ele é muito Muito Poderoso A gente vai treinar ele hoje Vamos trazer Fazer o Solgarell, né? Como eu falei Tem que ser de dia Pra fazer ele, tá certo? Tem que tomar muito cuidado Pra ele Não o papo Leve o que precisa Antes da hora E, pessoal Eu capturei esse Pokémon aqui Que parece ser Um lendário, mano E ele spawnou aqui Essa praia Ela é abençoada, mano Essa praia é abençoada Toda hora Nasce Pokémon E juro Vocês não vão acreditar No que aconteceu Parece que esse Pokémon Quis vir pra mim Por quê? Porque eu tava aqui Dentro da minha casa Com a porta aberta, né? Tava até ficar aqui Que eu tava No Facebook, mano Eu tava vendo o Facebook Daí, mano Eu resolvi entrar aqui Pra gravar E tinha o Pokémon Dentro da minha casa, mano Esse Pokémon Tava aqui dentro Esse Pokémonzinho aqui O Asself Ele tava aqui Dentro da minha casa Andando pra um lado Pra um outro Pra um lado Pra outro E eu falei Vou dar uma olhada No chat, né? Vou dar uma olhada No chat Pra ver se tinha Alguma coisa inscrita E tava lá Esse Que o Esse Asself Tinha nascido, né? Ele tinha Vindo Vindo aqui no mapa Tinha dado spawn Aí eu olho Na minha casa, mano O bicho tá do meu lado Eu falo, mano Esse bicho quis ser O meu Pokémon E ele entrou Na Ultra Ball, mano Ele entrou na Ultra Ball É claro que ele não entrou De primeira Eu precisei tacar umas 4 ou 5 Ultra Ball nele Mas ele ficou Tá na Ultra Ball Não sei se tem como mostrar pra vocês A Ultra Ball aqui Parece que não Mas ele tá na Ultra Ball Então Deixa nos comentários Se esse Pokémon é forte Como vocês puderam ver Ele é psico Bem interessante Tá certo? Mas bom Chega de enrolação Vamos trocar aqui O nosso Cosmog Pelo nosso Gliscor Talvez E vamos lá Pro local mais importante De todos Que é o nosso Campo de treinamento E ah Tem uma coisa Eu não posso esquecer Do XP Share Porque sem o XP Share A gente não vai conseguir Fazer as coisas A gente não vai conseguir Fazer as coisas Ah, e tem outra coisa Também, pessoal Eu tava derrotando Alguns Bods Aqui no mapa Pra poder treinar Alguns outros Pokémons Que eu tenho ali no time Por exemplo Eu tava treinando Cadê? Tava treinando Esse Pokémonzinho aqui Esse Essa girafinha aqui Não Esse pônei Tava dando uma treinada Com o Kyureen também Tá ligado? Matando um boss E um boss Dropou isso aqui Pra mim, velho Que é uma Adamant Orb Eu não sei Pra que que serve Eu, tipo assim Eu compreendi Mais ou menos Porque tá escrito assim Orb E eu tenho uma orb Cadê? Cadê minha orb? Tá aqui na geladeira? Não, calma Abre a geladeira Abre a geladeira Não, não tá aqui Cadê minha orb, mano? Eu sei que a orb É essa paradinha Mano, cadê minha orb? Cadê minha orb? Tá, eu tenho uma orb Aqui, ó Eu sei que a orb É isso aqui É a esfera Eu já não sei Tipo, é porque tá em português Mas em inglês É orb, mano E achou Eu achei essa aqui A Adamant Orb Que eu não faço a mínima ideia De pra que Que ela sirva, mano Eu não faço a mínima ideia mesmo Então Por favor Deixe nos comentários Se ela Ela parece ser um negócio de gelo, mano Será que se eu colocar esse negócio Em um Pokémon de gelo Ele aumenta os ataques Os atributos Eu não faço ideia Eu não faço ideia Mas parece que Parece que sim Sei lá, mano Não faço ideia E eu esqueci de pegar o XP Share Eu vou conversando com vocês E esqueço de pegar O item importante Mano, o XP Share Cadê XP Share Cadê? Tá aqui Tá aqui XP Share na mão Cadê o Lucky Egg também O Lucky Egg pode ser importante Aqui Vou pegar um Lucky Egg também Tranquilo E vamos lá pro nosso Local de treinamento Se eu não me engano Se eu vim aqui no J Mano Vim aqui em Waypoints Tem aqui, ó Treino Tem aqui um Waypoint Que eu deixei lá, mano Daí a gente chega aqui E vamos batalhar com esse cara Vamos colocar aqui, ó O XP Share nele Vamos invocar, sei lá O Decidou Way Decidou Eye E vamos ver se ele é bom, ó Chance Sai daqui, Chance Dark Pulse na Chance Morreu Ok Vamos lá agora Ominous Wild Beleza Não vai ser feito Tranquilo Botou pra dormir Ah, nem, mano Ah, nem, tá Dark Pulse Shadow Ball Vou dar o Dark Pulse aqui Beleza Toma Vai, me deixa bater Me deixa bater, safado Aí, beleza Derrotei outra Chance Não, não derrotei Vou derrotar agora Beleza Leva 22 Eu não sei Se ele já evolui pra Lunala Não sei se ele já evolui pra Solgaleo Eu tenho que tomar cuidado Porque tá de noite E se ele evoluir pra Lunala, mano Lascou Não tem como voltar, não Mas eu acho que provavelmente Deve ter alguma evolução antes, mano Não é possível Tá, derrotamos de novo Ok Ok Olha, mano Esse bichão aqui Eu vou tacar uma Ultra Ball nele, mano Só de Zoas Só de Zoas Vamos ver se ele vai ficar Ah, bugou Bugou no chão, mano Vamos ver Vamos ver Ah, não ficou Eu lembro dele É o Weezing Weezing Ele faz mais ou menos assim, mano Mano, eu lembro muito desse Pokémon lá no No anime, né Mano, muito bom Beleza Capturei Vou começar agora com Swampard Vai, Swampard Eu vou deixar o Swampard do time O Swampard é um Pokémon muito forte Então, mano, eu acredito que ele no time vai fazer uma baita de uma diferença Level 25 Level 26 agora Level 26, ok Level 27 Vambora, vambora logo Eu realmente não sei qual level que ele evolui, mano Realmente não sei Tá, eu vou continuar atacando aqui E vamos ver até onde vai, né Vamos lá Waterfall Toma Morreu já a primeira vez Mais um Toma na cara Morreu E vamos desse jeito Transformar esse Cosmog Em um Soul Galel Eu também tô curioso pra saber Como que ele é Shiny, mano Porque eu nunca vi Um Soul Galel Shiny Eu sei que um Maze tem um Soul Galel Né Como eu não sei Mas Ele deve ter conseguido através da Do Cosmog também, né Mas, velho Eu não sei Como que ele é Shiny, mano Ele pode ser legal Shiny Tô curioso Tô curioso Tá, Waterfall Tomou Beleza Tomou Bom Eu pesquisei aqui, galera E vi que o Cosmog Ele evolui Pra Cosmoen Tá certo E ele evolui no level 43 A gente tá level 20 A gente tá level 30, eu acho Vamos verificar de novo Waterfall Toma É, não demora muito pra upar Mas a gente vai ter que ficar Bastante Bastante Um tempinho aqui, né Esperando Batalhando Cadê Level 31 É, faltam 11 levels Dá de boa Dá de boa Toma 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 É, vamos fazer desse jeito Vamos fazer desse jeito Até ele chegar no level certo, mano Daí tá tranquilo O bom É isso O bom é isso Porque eu não vou Me enganar, né E upar ele Pra luná-la Sem querer Ainda bem que tem mais uma evolução Ainda pra gente Pra gente Esperar, né Pra gente esperar Vamos ver Deixa ele aprender algum ataque Porque eu tô atacando aqui Ele só tinha um ataque Deixa eu ver Ele aprendeu alguma coisa Ahn É, aprendeu teleporte Eu acho que ele só vai aprender Depois que ele se transformar No outro Pokémon Tá Ice Punch Acabou Earthquake Eu só tenho 9 Vamos lá Mais uma vez Earthquake Vamos tacar Nightquake Level 36 Bem fácil de upar Bem tranquilo Toma Beleza Acabou de novo Vem um Ratatara lixo Sai daqui Toma na cara Beleza Deixa eu pegar isso aqui Não vou pegar não Beleza Acho que o Swamp Ele aguenta mais algumas coisas Vamos ver Earthquake Ele aguenta Isso aqui Ele aguenta Vou tacar isso aqui agora Pra ver o que acontece E... Ok Toma Ataquei de novo sem querer Tá Mas ele não tá me dando dano nenhum Espero que ele não me ponha pra dormir Tá Earthquake Foi-se embora E mais um Earthquake Foi-se embora também Eu tenho mais algum ataque aqui? Não tenho Então eu já vou ter que trocar O safado do Swampert Vou trocar pelo Deciduei E... Toma Dark Pulse Derrotado Mais uma vez Dark Pulse E... Level 37 Tá demorando pra upar, hein, velho Tá demorando pra upar Nossa, tá aqui o Swamp Eu perdi de novo Calma Ah, eu posso trocar Posso trocar Não dá nada, não Deciduei Mano, eu sempre falo errado É Deciduei, mano Eu acho que é Deciduei que fala Beleza Ele me usou um Minimize em mim Ah, mano Para de usar isso, velho Deixa eu atacar Sai fora Tá, Shadow Ball Não faz efeito Vou tacar o ataque de planta, então Ok O ataque de planta Funfou perfeitamente Level 38 Dark Pulse Não foi tão bom Esse Dark Pulse Como assim? Nossa, não tá Hum, botou pra dormir, velho Que raiva Que raiva Não coloca pra dormir, não, velho Não coloca pra dormir, não Tá, beleza Derrotamos Vamos lá mais uma vez Earth Leaf Storm Mais um Ok Que level que o nosso Pokémonzinho tá Eu não lembro agora Acabou meu Leaf Storm Shadow Ball não funciona Usei sem querer Foi só pra testar, tranquilo Acabou Vou usar isso aqui Ah, não faz efeito, tá Decidoui e já vai embora Troquei pro Cosmog sem querer Eu sou muito besta, né, velho Tá, vou trocar agora pro Jotun Vem Jotunzinho E Thunderbolt Beleza Foi pro Belly Leo Level 39 Mais um Thunderbolt Mais um E beleza Vamos trocar agora pra ele E vamos enfrentar ele agora Com o Jotun Thunderbolt 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 Level 40 Mais dois levels Ele evolui, mano Tá tranquilo Tá tranquilo Toma Beleza Vamos mais uma vez agora Deixa eu ver Tem seis Seis ataques Beleza Dá pra derrotar esse time com isso Level 41 Ok Acho que dá pra poupar Agora, hein, mano Dá pra poupar agora Descarga Toma E... Não foi Não foi Vamos mais uma vez, então Calma lá Thunderbolt Tomou Mais uma vez Descarga agora Beleza De novo De novo E... Acho que já deu, mano A gente poupa o level 42 já Ué Por que que ele não upou, mano? Que level que ele upa? É 42 ou 43? Ele deveria ter upado pra Cosmo, hein? Não era? Level 43 Tranquilo Tranquilo Level 43 que ele upa Dá nada, não Dá nada, não Vamos que mais uma vez aqui Descarga Beleza Vamos ver Nossa, que susto, velho Level 43 agora Show de bola Agora ele upa, mano Agora Ele upa Tá certo Vamos ver E... Tá upando nosso Cosmog, moleque Boa, garoto Vai Upa pra nós Upa pra nós Olha Olha o tamanho dele, mano Olha o tamanho dele Eita 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 Beleza Virou O Cosmo Nossa, que bicho feio, mano Cadê? Calma Calma Ele tá aqui Tá aqui no chão Cadê ele? Tá aqui Ele é meio esquisito, né? Ele é meio esquisito Tudo bem Parece um olho, mano Enfim, gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um cortezinho Porque tá de noite Então eu vou treinando ele Até chegar próximo do level 50 Pra ele poder virar Ou Lunala Ou Solgaleu O bom é que dá tempo de amanhecer Que daí, mano Eu consigo upar ele pra Solgaleu Sem nenhum problema Tá certo? Então Quando amanhecer Quando estiver bem próximo de upar Eu volto Beleza, pessoal Fiquei bastante tempo Treinando aqui Nossos Pokémons E, velho Nosso Cosmo Já tá level 51 Olha que beleza Faltam, se não me engano Dois levels Daí ele já upa Pra Solgaleu, mano Olha que belezinha Que belezinha Que belezinha, mano Vamos que vamos agora Falta bem pouquinho E vamos lá, mano Vamos começar com chernas Dessa vez Chernas boladão Bonitão Cadê? Toma Moonblash na cara Já ganhou mais experiência Toma de novo Toma de novo Toma de novo E... O popo leva os 45 52 Ainda não Ainda não Mas tem que ser rápido Tem que ser rápido Pra upar ele Quanto ele tá level Aliás, quanto tá de dia Senão ele vai virar Lunala E eu não quero isso, mano E agora eu tô conseguindo Falar rápido o nome de Lunala, mano Tô feliz Consegui Tomei domínio Dessa palavra Perfeito Ok Vamos mais uma vez Vou usar aqui, ó Tipo Fada Ok Tipo Fada, mano Blash Agora eu vou usar um Outrage Pra dar um combo maluco Nessas chances Ok Mais um Mais um E... Não foi Level 53 Ótimo Tá meio que evolu... Aliás, tá evoluído Meu Deus Agora o negócio vai ficar doido Eita preula Nossa senhora Vamos ver como ele vai ficar shiny Iiii... Cadê? Nossa, velho Ficou todo vermelhão Que incrível Que incrível Olha esse Pokémon, mano Sou o galéu Nossa senhora Olha Todo feroz Todo boladão Calma, calma, calma Vermelhão Me... Olha que incrível, velho Ele só tem dois ataques, né? Será que se eu for no Movie Relearner Eu aprendo outros ataques com ele? Ou será que ele só tem isso por enquanto Eu vou ter que aprender novos, mano? Calma, a gente pode testar isso agora Vamos voltar lá pra nossa casinha? Vamos lá Aqui Waypoints E casinha Beleza Tamo aqui Se não me engano Tem aqui o Movie Relearner Na minha casa Ele mora aqui Vamos ver Sou o galéu E meu Deus Quanto ataque? Quanto ataque? Ele tem Deixa eu ver Cosmic Power Deu usuário O usuário absorve um poder místico do espaço E aumenta a defesa E a defesa especial Ok Metal Claw Não sei Eu posso colocar depois Tem esse ataque aqui Que é 100 barra 100 Ignora qualquer ataque São Steal Strike Beleza Aprendi Vou colocar ele, né? Tem esse Metal Burst aqui O usuário Mano É difícil Traduzir esses negócios, velho Cadê? Flash Cannon Flash Cannon Acho que é interessante Vou colocar também Deixa eu ver Iron Head Wake Up Slap Solar Beam Vou colocar o Solar Beam No lugar do Teleport Solar Beam É interessante E... Cadê? Crunch também Seria interessante Colocar um Crunch, hein, mano? Ou esse aqui Foca Will Power Na cabeça E ataca Inimigo Tá bom Tá bom Tá bom Deixa eu ver Iron Head Posso colocar no lugar do Splash Talvez? 100 É, eu preciso de um ataque psíquico Eu já tenho dois desse aqui, ó O problema é Esse aqui é físico 8 barra 100 Esse aqui Ok Agora eu não sei, né, mano? Agora eu não sei Porque esse aqui é especial Esse aqui é físico Esse aqui Ele dá a mesma coisa que esse aqui Tá, eu vou pensar direito Vou pensar direito Vou colocar ele no lugar desse aqui Por enquanto Eu precisava de algum ataque psíquico Pra colocar nesse bicho Ele tem esse daqui Só que é 80 barra 90 Ok, ok, ok Beleza, mano Já temos uns ataques legais Aqui pra esse Sogaléu Olha que lindão, mano Poderoso Vermelhão Mano Lindo demais Olha a cara dele Bonitinha Tudo bem que no zoom Fica mais quadrado, né? Mas assim fica bem mais legal E eu consigo montar nele Mê Mê, mê Ele é bem lento, hein? Ele é bem lento Pra um leão feroz poderoso E nem parece que aquela fumacinha Virou esse Pokémon aqui, né, velho? Inacreditável Surreal Mas, gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like E se inscreve no canal Eu tô nessa Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou e fui!